Para a gente confiar mesmo na tela de proteção, essa tela é importante? É verdade, dá uma certa aflição olhar para essa imagem, né? Dá para confiar sim, as telas são extremamente importantes para essa questão da segurança e não é só a segurança das crianças, né? Segurança de idosos, de animais domésticos também, levando em consideração que a gente precisa procurar uma empresa que tenha uma procedência no mercado, que trabalhe com produtos de qualidade. Essas telas de proteção, geralmente elas são feitas com material de polietileno, que é bastante resistente, que resiste ao desgaste do tempo, a ação do tempo, da água. Enfim, dá para confiar sim, lembrando que a gente precisa sempre procurar um serviço de qualidade. Com certeza, eu me lembro de perguntar, inclusive, para uma empresa que eu queria contratar para colocar tela num apartamento, uma sacada inteira assim, perguntar quantos quilos que essa tela conseguiria aguentar. Agora, Tenente, conta para a gente quanto tempo que essa tela deve ser trocada? De quanto em quanto tempo? Porque ali bate sol, chuva, né? Querendo ou não, por mais que seja um bom produto, ele vai desgastar, vai corroer com o tempo. Exatamente. Geralmente, as empresas, elas têm dado, por exemplo, mais ou menos uns 3 anos de garantia de fábrica, né? Podendo a vida útil dessas telas de proteção chegar até 5 anos. Mas o ideal é que as pessoas façam sempre a troca assim que acaba a garantia. Até mesmo para a gente, por uma questão de segurança, para a gente saber que a gente pode contar com um produto mais seguro, sem contar que nada vale a segurança das pessoas que a gente ama e de toda a nossa família. Sim, com certeza. Esses prédios, quando são vistoriados, Tenente, pelos bombeiros, esse item também vocês avaliam ou não? Na verdade, o Corpo de Bombeiros, quando ele faz a vistoria nesses edifícios, nós ficamos muito restritos às áreas comuns, às áreas de uso coletivo mesmo. Vistoriando as questões de extintor de incêndio, sistemas de hidrante, muito baseado na questão de segurança contra incêndio e pânico. Claro que a gente verifica também a questão de outras estruturas, mas essa tela de proteção especificamente, nós não temos uma norma técnica que aborde sobre isso. Até porque é uma questão privativa do apartamento, da pessoa, é opcional, se ela quiser colocar ou não, é opcional, mas extremamente recomendado em virtude da proteção que essas telas podem dar para quem mora ali no apartamento. Tenente, muito obrigada pelas informações, bom trabalho para a senhora e eu espero que hoje vocês não atendam nenhuma ocorrência, não precisem atender nenhuma ocorrência relacionada a acidentes domésticos com crianças. Pespeche muito com a gente, é ficar atento, né? Obrigada, viu? Obrigada, gente, que agradece. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás está à disposição da sociedade. Se precisar, acione, ligue 193, que com certeza a gente vai se deslocar o mais rápido possível até o local.